O Jair, tudo bom Jair? Eu tomei beta 30 injetável dia 9 de abril de 2021 e em 24 do 4 de 2021, ou seja, 15 dias após, né? Voltei a tomar. Tomei para dor na coluna, por indicação do farmacêutico, a hernia de disco. Em 12 do 3 de 2021 fiz o exame de glicemia e estava 86. Agora em 4 do 5 fiz outro exame, é pedido local em que trabalho, deu 317. É, a gente tem que ver se você fez outro exame em outro local de trabalho, não sei se foi naquele aparelhinho portátil. Aquele aparelhinho portátil tem um nível de erro considerável, então tem que observar essa questão. Estou tendo efeitos colaterais como boca seca, muita sede, vou muitas vezes ao banheiro para urinar. Gostaria de saber se o meu pâncreas parou, se ele pode voltar a funcionar e se este resultado pode mudar quando o beta 30 sai do organismo. Ou eu tenho que me conformar no diagnóstico diabético. É, Jair, a gente, o beta 30 é um esteróide, né? É um remédio muito bom, assim, feito por uma indústria farmacêutica de relevância aqui no Brasil, de excelência. A gente fica muito tranquilo em prescrever os remédios dessa indústria farmacêutica que produz o beta 30, porém, como todo remédio, ele precisa ter a sua indicação profissional, técnica, né? Não pode ser feito assim à torta e à direita, né? Até porque o beta 30 é um corticoide, é um esteróide, é um hormônio de depósito. E esse hormônio de depósito, ele vai agindo no organismo. Esse tempo de ação vai depender muito da composição corporal de cada pessoa, tá? Então, pode ser que algumas pessoas fiquem só 12 dias, outras fiquem 21, outras fiquem 30, ou seja, vai depender muito da composição corporal, do nível de absorção que aquele organismo, ele consegue obter em relação à aplicação da vacina e tudo mais. A vacina não, perdão, do beta 30, da injeção. Mas, por isso que a gente evita, né, corticoide de depósito, a gente dá opção dos corticoides que a gente consiga controlar melhor, né, como os corticoides orais ou injetáveis que não sejam de depósito, porque ali a gente consegue, então, ver a meia-vida daquele corticoide e saber realmente o que a gente está fazendo, porque se a gente precisar parar, a gente pode parar de forma imediata, desde que a gente não tenha afetado o ciclo circadiano do paciente, né, com a produção, então, do cortisol pelas supragenais, tá? Agora, no seu caso, o que você tem que fazer? Você tem que buscar de imediato, para ontem, para ontem, tá? O atendimento de um endocrinologista, porque você precisa medir o nível de cortisol no seu organismo. Talvez a medição do cortisol cérebro, medir o cortisol no sangue, medir o cortisol na urina, medir o cortisol na saliva, medir o hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH, que é produzido pela glândula pineal. Você precisa realmente fazer essas medições, e o endocrinologista vai saber muito bem fazer isso, para ver se esse corticoide que você usou de propionato de beta-metasona, ele, de certa forma, não estaria influenciando na sua suprarenal, porque você pode sair de uma situação, aonde você está com excesso de cortisol, excesso de hormônio, e esse hormônio, de certa forma, acaba bagunçando muito o organismo da gente, né? No caso, a gente sabe que o corticoide, ele pode aumentar muito, a resistência à insulina, que pode fazer, então, com que você tenha níveis aumentados de glicemia, mas, ao mesmo tempo, se você retirar abruptamente, ou seja, se você simplesmente parar de fazer o uso do beta-30, ou tentar, ou tentar não fazer uma medicação de desmame, né? Porque o que a gente costuma fazer é dar um corticoide polvioral, para desmamar o paciente, você pode desenvolver, então, uma doença chamada síndrome de Addison, que é a ausência total na produção de corticoide pela suprarenal, e a síndrome de Addison, o paciente, de certa forma, ele pode ter uma crise muito forte, ele pode vir, inclusive, a falecer por causa da crise diária, a síndrome de Addison, porque a gente sabe que o corticoide, ele tem a função principal de aliviar o estresse, de aliviar as agressões, de aliviar tudo aquilo que, de certa forma, nos agride diariamente, entende? Então, se porventura a gente sofreu um susto, a gente libera a adrenalina e, consequentemente, para aliviar aquele efeito da adrenalina, é liberar também o cortisol. Se a gente sofre um trauma, a gente libera a adrenalina e também o cortisol. Se a gente começa a dar uma corrida ou fazer atividade física, a gente libera a adrenalina e também o cortisol. Mas, se porventura você já fez o corticoide anteriormente e esse corticoide anteriormente de depósito fez uma supressão na liberação do nosso corticoide natural, endógeno, né, aquele corticoide que nós produzimos, que é o chamado cortisol pela suprarenal, você então, com o passar do tempo que aquele corticoide vai diminuindo, né, você então não tem uma compensação da produção do seu cortisol normal e quando você tiver um momento, assim, de impacto na sua vida, o seu organismo, ele não vai conseguir compensar esse impacto e você pode ter uma parada cardiorrespiratória, uma fibrilação ventricular com uma parada cardiorrespiratória e você pode, então, vir a falecer por causa disso, entendeu? Então, a síndrome de Addison é algo muito grave, é algo que precisa ser visto com muito carinho, entendeu? E a nossa orientação nesse momento é que você realmente busque um endocrinologista para que ele possa fazer essa avaliação e fazer o desmame do remédio, porque você fez, de certa forma, o corticoide de depósito num prazo, assim, muito curto, né, o que a gente costuma orientar os pacientes, né, lógico que isso vai variar muito de médico para médico, mas o que eu, pelo menos, costumo fazer é aplicar o corticoide no máximo de três em três meses, no máximo, mas assim, com indicação muito restrita do médico, né? Eu, quando falo isso para vocês, não é de hipótese nenhuma para, ah, o doutor falou no canal do YouTube que está tranquilo fazer uso de corticoide de depósito ou beta-30 ou de prospan ou do oflan, entendeu? A cada três meses que está tranquilo, não, não é isso, entendeu? Se precisar muito fazer, mas muito mesmo, pelo menos um prazo de três meses, mas cada caso pode ser visto e que, de certa forma, a gente tente outras formas, outras modalidades, outras estratégias de tratamento que, porventura, sejam muito menos agressivas do que o uso de corticoide de depósito, tá bom? O corticoide de depósito tem a sua indicação, a marca que você referiu é produzida por uma indústria de excelência, a gente fica muito tranquilo na hora da gente prescrever medicamentos dessa indústria, porém, a gente não pode ficar usando medicamentos à torto e à direita, achando, porque é um remédio registrado, porque é um remédio produzido por uma indústria de referência, que esse remédio não vai causar efeitos colaterais, tá bom? Então, deixemos bastante claro isso. Então, terminando o vídeo, busque um endocrinologista o mais rápido possível para ontem, não espere para amanhã, nem para depois da manhã, porque, como eu havia lhe falado, o nível de cortisol vai baixar, perdão, de corticoide vai baixando e pode ser que a sua suprarenal não consiga compensar essa baixa do cortisol e voltar a produzir novamente esse corticoide natural que você produz e você pode, então, evoluir para a síndrome de Addison, tá bom? Em relação à diabetes, você está com aumento de diabetes, níveis altos de corticoide, sim, eles aumentam diabetes, não por uma deficiência na produção de insulina pelo pâncreas, não, mas realmente por uma resistência insulínica, ou seja, a sua célula acaba não recebendo adequadamente, de forma eficaz, a glicemia, então ela fica circulante no seu organismo e acaba causando, então, problemas mais sérios ao longo prazo com aumento da glicemia, aumento do colesterol e vários outros problemas, aumenta a pressão arterial e tudo mais, tá bom? Abraço, Jair, obrigado! Música Música